O clima entre os moradores de Presidente Prudente é de insegurança desde o fechamento de cinco das sete bases da Polícia Militar na cidade. A corporação alega que vai intensificar a ronda na rua. Cinco bases da Polícia Militar não estão mais funcionando em Presidente Prudente. Uma delas é essa, do Parque do Povo. As placas de identificação já foram retiradas e o local está vazio. Outras quatro unidades no Jardim Vila Real, Secap, Jardim Itatiaia e Brasil Novo também foram desativadas. Para os moradores, uma situação que preocupa. Eu acho ruim porque a localização, principalmente aqui no Parque do Povo, onde várias pessoas geralmente passam, correm, crianças, família. Então acho super importante ter um posto policial para a segurança do pessoal em si mesmo. Vai faltar segurança aqui, devia ter mais postos também. No meu entendimento, isso deveria ser preservado para que a população possa continuar utilizando com segurança esses espaços públicos. Segundo a Polícia Militar, os postos fixos de atendimento foram desativados por uma reestruturação interna, que tem o objetivo de reforçar o policiamento nas ruas de Prudente. A PM também informou que já tinha realizado reuniões com os Conselhos Comunitários de Segurança e a Câmara Municipal. Ainda de acordo com a corporação, os postos fixos atendiam 1,4% do total das ocorrências registradas na cidade. Agora, apenas duas bases vão continuar atendendo a população. A unidade da Praça 9 de Julho, no centro, e a do Parque São Judas Tadeu, funcionam 24 horas para registro de boletim de ocorrência, de acidentes de trânsito sem vítima e para orientações. Se tirar esse ponto daqui que tem a policial, eu acho que é errado. É, mas muita daquela questão da sensação de segurança, né? Isso que colabora bastante também quando se tem a base da polícia por perto. Detalhe que a Prefeitura ainda não sabe o que vai fazer com os prédios que foram desocupados. É importante que sejam realmente ocupados de maneira rápida, né? Para que não acabem aí se transformando em ponto de prostituição, uso de drogas ou então alvo de vandalismo.